Eu entrei no lar há muitos anos já, né? Aí lá eu precisava ter esses óculos, então eu esperei muito tempo para esses óculos, quatro anos faz que eu estou no lar, mas eu gosto muito de estar lá no lar. E gostaria de agradecer essa equipe, se nós enxergamos, foi essa equipe com essa tecnologia nova. E a parecida falou tudo, mas quero agradecer o lar das vozinhas, que eu me sinto muito bem lá, me sinto uma pessoa alegre. Elas me dão isso nessa competência que tem lá, nessa equipe maravilhosa. E quero agradecer também os óculos, já agradeci os óculos, que me senti uma mocinha. Para a equipe do Mercadão de Óculos, da loira, cabelos longos e elegantes das charmosas morenas. Se trabalham ali, são muitos inteligentes, organizadas, lindas, sorridentes, competentes. O rapaz é lindo de doer. A pombinha da paz traga muita energia, força de quem admira. Bernadette, 11 do 9.